A biologia é uma ciência que tem os ramos mais diversos, mais abrangentes, começando a trabalhar desde as substâncias químicas formadoras nos seres vivos. E é justamente esse o objeto de estudo da bioquímica. Como você deve saber, as substâncias químicas são divididas em substâncias inorgânicas e orgânicas, e aqui trabalharemos as principais substâncias inorgânicas formadoras nos seres vivos e as principais substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais, e as orgânicas, os glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Falando um pouquinho mais sobre a água. A água é a substância mais abundante nos seres vivos e a substância é uma das mais abundantes no nosso planeta. Com certeza, a água é fundamental à existência da vida. E o que você sabe sobre ela? A água é H2O, ou seja, formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios, os elétrons tendem a ficar mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio e, dessa forma, a água assume um aspecto polar. Os hidrogênios ficam com cargas positivas e o oxigênio com carga negativa. Podemos falar, então, que a água é um dipolo. E, sendo um dipolo com um lado positivo e um lado negativo, ela serve para dissolver substâncias negativas e dissolver substâncias positivas. Então, a água dissolve inúmeros solutos polares, daí o termo solvente universal, que com certeza você já escutou falar sobre ela. Pelo fato de ser um solvente universal, ela promove o transporte de diversas substâncias nos seres vivos como um todo, tanto nos animais quanto nas plantas. Então, o transporte de substâncias é um dos seus papéis principais. Agora, será que a água só acompanha? É um arroz, né? Só acompanha? Aí não. Você está enganado. Ela não vai estar só acompanhando, uma vez que ela participa também de inúmeras reações metabólicas. A maior parte das sínteses de moléculas orgânicas complexas envolvem a ligação com a perda de água. São sínteses por desidratação. Agora, quando você pega uma proteína e quer quebrá-la, você tem que lançar água na proteína para quebrá-la. Você tem que fazer uma reação de hidrólise. Respiração celular é glicose mais O2, gerando gás carbônico, água e energia. Fotossíntese é gás carbônico, água e energia luminosa para a produção de glicose e oxigênio. Então, ela participa diretamente do metabolismo e, por isso, que tecidos que têm alto metabolismo, como tecido nervoso e muscular, têm que ser muito hidratados. Da mesma forma que, ao envelhecermos, nosso metabolismo cai. Na verdade, tudo tende a cair. E a gente se transforma num maracujalho e gaveta, numa uva passa, todo dobradinho, com uma menor condição de hidratação. Como a água é um dipolo, ela tende a se aderir a outras superfícies que sejam polares como ela. Esse termo adesão, então, ele se refere à ligação da água com outras superfícies polares, como, por exemplo, a minha camisa, que quando cai uma gota de água, a tendência é que essa gota se espalhe. Além dela estar aderida a outras superfícies, elas também ficam coesas umas com as outras. Ou seja, o hidrogênio de uma liga-se com o oxigênio de outra, formando as famosas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Graças a essas ligações, você tem na superfície da água uma forte tensão superficial, que favorece, por exemplo, que insetos caminham sobre ela. E, além disso, isso favorece também o transporte de substâncias, já que as moléculas de água estão de braços dados. Uma última característica dela que você tem que saber é o seu elevado calor específico. Ela depende de muita energia para mudar a sua temperatura. Então, isso é fundamental na regulação da temperatura do nosso corpo. Então, nosso corpo pode ser endotérmico, temperatura constante, porque a água nos favorece esse papel. E, além disso, acaba sendo importante também na manutenção da temperatura dos ecossistemas. Tanto que, se você pensar um ecossistema que varia muito de temperatura, você vai pensar no deserto, que é um ecossistema pouco hidratado. Fechando agora com as substâncias inorgânicas, falaremos sobre os sais minerais. Sais minerais são substâncias orgânicas das mais diversas, que podem ser encontradas dissolvidas no plasma sanguíneo, dissolvidas na célula. Podem ser encontradas mineralizadas, cristalizadas nos ossos, nos dentes. E também associados a moléculas orgânicas, como a hemoglobina, clorofila, etc. Quais são os principais sais que você tem que saber? Primeiro, ferro. Entra na composição da hemoglobina. Seu papel é transportar oxigênio e garantir a geração de energia na célula. Além do ferro, calço. Todos vocês sabem que o calço está nos dentes, está nos ossos, mas ele também participa da contração muscular e da coagulação sanguínea. Iodo. Esse ano, a chance de cair iodo é muito grande. Graças aos problemas da usina nuclear no Japão, sabemos que o iodo radioativo pode afetar a tireoide, uma vez que ele é fundamental na produção dos hormônios da tireoide. O fosfato. O fosfato entra na composição do ATP, que é a principal moeda energética da célula. Além disso, forma membranas, formando os fosfolipídios, sem falar de entrar na formação do DNA e do RNA, as principais moléculas que carregam nossa informação genética. E, por fim, o sódio e o potássio. Eles são muito importantes, porque eles permitem um controle eletrolítico das células. Ele permite, principalmente, o sódio, o controle da pressão arterial. E, por fim, ele propaga o impulso nervoso. Tanto o sódio quanto o potássio são fundamentais para a propagação do nosso impulso nervoso, garantindo, assim, o controle das diversas funções corpóreas. Sobre as substâncias inorgânicas era isso. Começamos a falar, então, sobre as substâncias orgânicas. E, por fim, o que é 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 o que é?